É mais uma do Gigante! Deixa eu ligar pra ela aqui, peraí Alô, amor, tu mal Vou desligar porque eu não tô legal Amanhã cedo eu te ligo aí Porque agora eu vou dormir, vou dormir Porra nenhuma, os Valders já tão na porta Vai ter como te tocar, vai ter como te tocar Porra nenhuma, os Valders já tão na porta Vai ter como te tocar, vai ter como te tocar Eu tô perdido na madrugada Eu tô na rua, na saluga, eu tô em casa Eu tô na putaria, na ré, rua da pesada Ela me ligando, eu recusando a chamada Eu tô perdido na madrugada Eu tô na rua, na saluga, eu tô em casa Eu tô na putaria, na ré, rua da pesada Ela me ligando, eu recusando a chamada Vai, porra nenhuma, é mais um Gigante! Pra bater no mar! Alô, amor, tu mal Vou desligar porque eu não tô legal Amanhã cedo eu te ligo aí Porque agora eu vou dormir, vou dormir porra nenhuma Os galas já tão na porca, vai ter, como de boca vai ter Vou dormir porra nenhuma, os galas já tão na porca, vai ter, como de boca vai ter Joga a mão em cima e diz, eu tô perdido na madrugada Eu tô na rua, mas saludo eu tô em casa Eu tô na putaria, na régua, na pesada Ela me ligando, eu recusando a chamar Eu tô perdido na madrugada Eu tô na rua, mas saludo eu tô em casa Eu tô na putaria, na régua, na pesada Ela me ligando, eu recusando a chamar Eu tô perdido na madrugada Eu tô na rua, mas saludo eu tô em casa Eu tô na putaria, na régua, na pesada Ela me ligando, eu recusando a chamar Paz, 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 Paz